A sua caminete está com essa folga aqui, ó Essa folga assim que quase dá a volta, olha aí Ó Saiba que isso aqui é a cúpula do câmbio com defeito Para comparação, veja como é a alavanca da Garbosa Viu a diferença? O Zingal, olha só, onde que está a primeira aqui, ó Veja como é que a alavanca se movimenta para a primeira, olha só Onde que a primeira está Olha a segunda E fica ruim de entrar a marcha, olha que a segunda está aqui Ó a terceira A quarta E a quinta então, olha onde que a quinta vai, ó Olha lá onde que a quinta vai E a ré E a alavanca da tração Também tem uma folguinha, mas bem menos Agora compara com a da Garbosa, o engate de primeira a quinta da Garbosa Deu para perceber a diferença do vídeo aí? Vamos começar agora o RTC Pré-revitalização das Easy Top A volta que eu dou na caminete para mim perceber tudo o que ela tem de inconvenientes Para a gente solucionar durante a revitalização Confira comigo essa avaliação De campo Após a vinheta Senhoras e senhores, saudações Aqui que eu vos falo, né? Então Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso Opa! Não, estamos no loteamento que será lançado segundo semestre aqui em Sinop Como eu falo para vocês Teste Teste de rua O RTC Relatório Técnico de Campo Você faz em lugares inóspitos Afastados do movimento Muito bem Como você virou na introdução Eu vim analisar a caminete das Easy Top Antes de desmontar ela A gente vai desmontar ela totalmente Mas eu quero olhar tudo o que ela tem O que ela não tem De barulho De inconveniente Do que funciona Do que não funciona Para a gente dar aquela geral antes e depois Certo? Faço esse RTC preliminar aqui Ao final da jornada dela A gente vem fazer de novo E dá aquele apanhado geral Beleza, guerreiros? Então vai ser muito interessante Que eu vou mostrar para vocês tudo o que eu percebi Algumas coisas o Marcelo deve ter percebido também Outras eu percebi aqui agora Vou mostrar para vocês E aí depois no final Vocês ficarão sabendo de tudo Beleza, guerreiros? Uma das primeiras coisas que eu queria mostrar para vocês É isso aqui O parabrisa Mostra o parabrisa, pessoal Vocês estão vendo esses riscos do parabrisa aí? Vocês estão vendo? Os riscos do parabrisa? Olha lá Eu vou ficar de frente com a árvore ali Mostra lá Com a árvore de fundo Que vai aparecer melhor Tá vendo aí o risco? Eu vou mandar polir o parabrisa Certo? Eu falei com ele Como o parabrisa é original A gente vai polir esse parabrisa Vocês estão vendo aí na tela, né? A gente vai polir esse parabrisa Para ele manter a originalidade Outra coisa, guerreiros Que até abriu o vídeo Foi a folga da alavanca do câmbio Tá vendo essa folga aqui? Fica até difícil de engatar a marcha Ó Ó Essa folga aqui é na cúpula do câmbio A gente vai desarrancar o câmbio fora Vai revisar o câmbio E vai tirar essa folga aqui Isso aqui Ele vai chegar aqui Vai dar uma diferença Uma enormidade de diferença Uma enormidade Outra coisa que eu percebi Na caminhada Zizitop Sabe o que que é? Olha esse barulho Nos pedaços de freio Dá uma olhada aqui Deixa eu mostrar para vocês Olha lá Dá a volta Dá a volta A caminhada fica por fora aqui Vai lá Vamos Tem o nosso cinegrafista Vamos captar as imagens exclusivas aqui Vai lá Vou levar o microfone Vai lá A gente vai pegar o meu pé, olha lá. A câmera é muito fácil, olha lá. A gente vai fazer isso aqui perto aí? Uhum. Vocês viram aí guerreiro Esse barulho no pedal de freio Então agora vamos fazer o seguinte Vamos ver o pedal de breagem também Como está com barulho Vai lá O cara manda ser grafista Ele vai ver o pedal de breagem agora O pedal de breagem não captou muito Mas deu para ver Olha lá Mostra para eles ali As borrachas Está vendo guerreiros Olha as borrachas Das pedaleiras Certo? Vamos trocar também Ela desligou sozinha A Zizitop Porque ela tem um alarme Quando abre a porta Ela desliga, tá? A porta aberta Ela desligou sozinha Beleza? Então guerreiros Vocês viram aí Esses barulhos Nos pedais de freio ali O de breagem não deu para captar bem Mas quando está andando aqui Ele faz Ele faz Também Ó Mas de qualquer forma Essas pedaleiras Passarão por uma revitalização Certo? Totalmente Vamos fazer isso aí Outra coisa que eu percebi aqui Que eu realizei isso aqui Do painel Falando em painel Olha lá O painel da Zizitop Deixa eu colocar na panorâmica aqui Só para vocês Ver se está para ver melhor Olha lá Deixa eu pegar Vou tentar defender o reflexo aqui Olha ali guerreiros Essa vida de youtuber Não está fácil Estou tentando tirar esse reflexo Do para-brisa Aí Só que eu não sei Se eu estou conseguindo mostrar para vocês A sujeira do painel Olha lá De lado ali Olha lá Aquela poeira dentro do painel Está vendo? Então a gente vai desmontar esse painel E fazer esse talento Aqui ó Bem aqui assim Tem uma sujeirinha Tá vendo? Vou botar essas borrachinhas aqui Como eu já falei para vocês Esse Zizitop está com 330 mil quilômetros Beleza? Vamos continuar o RTC aqui agora Vai lá Vamos Vai lá Mais uma coisa Que eu percebi Na Zizitop Olha aqui ó O cabo de freio de mão Não volta Tá vendo? Não volta Olha lá Não volta E a luz do freio Está piscando no painel Eu estava vindo Ela estava piscando A luz do freio Agora não piscou Mas ficou Quando eu filmando o painel Olha o velocímetro Como é que está Malucão Olha só Como é que está malucão Olha lá Ponteiro do velocímetro Olha lá Como ele sobe balançando Está vendo? Olha lá O velocímetro tem que subir Que nem o do ponteiro do RPM ali Subir retinho Aí duas coisas que pode ser aí Ou Cabo paralelo Ou Cabo original que está arrebentando o cabo de aço Mas também vamos colocar um cabo de velocímetro novo Original Certo Guerreiros? Muito bem Outra coisa que eu percebi aqui Essa Esse cinzeirinho aqui Está tirado fora aqui Eu vou tentar encaixar ele ali Vou ver com o Marcelão Se a gente pode encaixar ele Beleza Guerreiros? E a gente vai andando com a caminhonete aqui E vai percebendo É A parte de barulho Do motor Fumaça O freio Ó Olha esse barulho do freio Impressionante, né Guerreiros? A alavanca da tração Vamos testar a tração Para a gente Ver se está funcionando Certinho Vamos Vamos comprar isso agora Deixa eu achar uma entrada Tem uma entrada aqui Para Para a bica Aqui nesse lugar aqui Tinha uma bica Aí vamos Vamos ver se eu acho Essa entrada Essa bica aqui Para a gente ir lá Olha só Encontramos com a Hilux Aqui Para o loteamento A Hilux A Hilux está sempre presente Vocês ficam falando Se Cedric Soares Fica falando Que eu falo de Hilux Mas fazer o que? Esse é o pedal do freio Outra coisa Está escutando o barulho Do freio externamente Escuta o chiado Ó Viu? Esse chiado externo Então Aí tem um barulho No pedal de freio Olha que coisa Tem um barulho aqui No pedal de freio Tem um barulho interno No pedal de freio E tem um barulho externo Aí Em algum lugar É Dessa Do sistema de freio Da Zizitop Aqui ó Ali embaixo ali Que é a famosa bica Lembra que nós fazíamos Aventura aí Com o Zé da Criança? Quando eles Os gulhinhos eram mais novinhos Eu vinha com eles aqui Nós chamamos Para fazer aventura Sábado à tarde Ficava aí Nesse córrego aí Aqui como eu falei Para vocês guinheiros Vamos pegar essa estrada de chão Aqui agora Para a gente fazer o que? Aquela avaliação De barulho interno Nas Zizitop Railux é uma coisa De outro mundo Não é guinheiros 330 mil quilômetros Estrada de chão E quase deu barulho interno Tem um outro barulho Ali de lata Que eu vendo Eu estou escutando A tampa traseira Mas nada De bandeira sintosa Nada de malecidosa Sem falar Que ela está carregada Com os estribos dela Está vendo aí guinheiros Impressionante O tal da Railux A gente pode falar O que quiser Ela é Essa qualidade interna Da Railux Que eu já falei Nesse canal Que nenhum Nenhum outro Caminete tem É Não é uma redundância Mas é inigualável Beleza O pessoal falou Para mim Que na entrada Aqui Que nós íamos Na Bica Estou procurando Nessa entrada Para a gente ir lá Testar essa atração Se não Vamos testar ali Naquela estadinha De chão mesmo A gente acabou De sair daqui Só que eu acho Que é aqui mesmo Vamos ver Então guinheiros Vocês estão vendo Que a gente está No lugar Como diz meu pai Esquisito Entendeu Sem Essa Só nós aqui Fazendo um teste Esse chiadão É do freio Vai tudo passar Pela revitalização Eu acho que eu tenho Umas fotos Das crianças Nesse Nessa baixada Aqui Tem essa baixadinha Que vocês estão vendo Ali Ali tem um riozinho Um córrego E aí A gente vinha fazer Brincadeira Sabe Na noite Sabe da noite Sabe da tarde Eu, Héctor E o Gabriel O Miguel O Miguel ainda não estava Entre nós ainda O Miguel estava Estava no céu ainda Estava nos planos de Deus Então guerreiro É o seguinte Vamos lá Eu vou Eu vou ligar a roda ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ligar a roda livre Certo Aqui ó Lock E aqui também A gente coloca no lock Certo Vou aproveitar Essa terrinha Aqui ó Tá vendo Tá bem Essa terra solta Aqui Vou dar uma patinada Aqui com o pneu Beleza Só que como eu estou Com microfone sem fio Eu não vou poder Narrar a cena Vamos ver só o movimento Da caminhonete ali Vai lá E aí Vamos lá. 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 Ela aumenta a rotação, mas não aumenta a velocidade. Aí a gente desengata. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma troca total de fluidos nela, né? Olha só. Olha só a folga, essa folga da alavanca. Você fia pra cá, ó. E engata, ó. Engatou, ó. Engatou a terceira, ó. Tá vendo? Engatou a terceira. Olha só. Tem que ir mais pra lá ainda. Agora sim entrou a primeira. Vira aí. Vira aí essa folga da alavanca. Olha que coisa, ó. Agora entrou a quarta, ó. Entrou a quarta. Então, queridos, eu tô fazendo essa... A gente faz dessa volta antes de desmontar. A gente desmonta depois e vamos corrigir tudo isso aqui que vocês estão vendo. Deixar tudo funcionando perfeitamente. É até gostoso o serviço com o booster. Como eu comentei no para-brisa, guerreiros, a gente vai mandar polir ele. Vamos ver o resultado, como é que fica. Aí o Marcelo decide deixar polido ou troca. Por causa que tem até aquela etiqueta da Toyota ali, ó. Vem no cantinho ali, ó. Lá da fábrica. É muito top, guerreiro, isso aí. Não podemos perder essa... Essa... Essa originalidade. Dá pra escutar o chiado do freio, né? Vocês estão escutando, né? Tem o barulho aqui dos pedais e esse chiado do freio lá fora. O motor tá muito bom. Barulho muito bom. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Que essas vocês vão gostar demais. Vou até parar ali pra mostrar no painel. Lembre-se que a ZZ Top tá com o para-brisa original, né? Então, guerreiros, olha isso. Para-brisa não. Radiador original. Olha lá o ponteiro do radiador. Eu vou colocar ele bem na frente aqui do painel pra vocês verem. Olha lá. Tá bem no meio, né? Vamos lá. Tá um pouquinho do meio pra voltando pro C, certo? Ali. De cool, né? De frio. E C ali, cool, frio e H hot, de calor, certo? De quente. Vocês vão ver a diferença depois com o radiador Master Cooler que ele mandou pra gente. Aí vocês vão ver que esse, que esse, esse, essa temperatura vai ficar bem pra trás. Vai ficar bem mais próxima do C ali, de frio em inglês. Vocês vão perceber isso aí, certo? Aí vocês vão ver se compensa ou não colocar o Master Cooler. Vocês vão ver a diferença agora. Tô mostrando pra vocês aqui como que ela trabalha com o radiador original e como trabalha lá com o Master Cooler. Beleza? Vamos continuar aqui, guerreiros. Ó, vocês escutaram essa gemida agora? Ih, ih! Escutaram? Ó, de novo. É o pedal de embreagem. Ó lá. É o de embreagem, ó. Ó. Agora não fez. Você deixa ele parado um pouco e ele faz. Olha aqui, guerreiros. Aqui nós vamos lá embaixo, ó. 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 Ó, ó. Vamos lá, guerreiros. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o ro ... o que o roiozinho... Aí Gui, estou olhando aqui Esse riozinho aqui A gente vem aqui fazer as trilhas Agora o programa Aventura Total Orgulhosamente apresenta A vida animal Os três porquinhos Os três porquinhos Na sua atividade diária De guerra de lama Programa Aventura Total E os três porquinhos Espera Eu preciso entrar lá dentro Tá bom Essa é pro Léo Essa é pro Gabriel Ai meu estômago Glutalidade máxima Agora não tem mais tempo não Vai agora guerra total Guerra total agora hein Sem misericórdia agora Sem misericórdia Todo mundo contra mim não faz Todo mundo contra mim não faz Vai todos contra todos No rosto não vale Ah todo mundo está atingindo meu rosto Os três porquinhos O programa Aventura Total Onde temos adrenalina Acima do normal Estamos aqui filmando O habitat natural Dos porquinhos Do Jardim Paraíso Léo Pigs Pipsuíno E Gabriel Pox Tô pegando o barro do seu pé Olha meu barco Os três suininhos Dá um tchau pra câmera Todo mundo Tchau Mostra aqui a cor Mostra a cor aqui Pra mamãe ver Todo mundo Vê que limpeza Vê que limpeza mamães Mamãe Olha a nossa limpeza Mostra pra sua mãe Lê a sua limpeza Olha aqui que limpeza Olha a minha cara Olha a minha cara Olha aqui atrás Estão tão limpinhos Tchau Fala tchau pra galera Tchau Tchau A gente fazia trilha aqui Tem um ponto lá pra frente Água Claro Aqui deve receber água Da chuva Da cidade inteira Mas a água Tá até firmona Tá vendo Vocês estão olhando ali Tá até transparente A água Tá bem Limpinha Tá firmona Aqui que o pessoal Falou pra mim entrar Pra testar a atração Aqui ó Beleza A Ziz Top Agora tá no No habitat natural Dela Olha só Que sensacional Aí Essas mamonas Atrás Essa curva Mas tem uns Uns meliante Tem uns boca de boca Joga lixo aqui ó Ai meu Deus do céu Vou falar pra vocês Viu Essa jiboiona Aqui ó Essa jiboiona Aqui No garimbo A gente chama de jiboio Isso aqui Isso aqui é Aqui é a bica Tá vendo Quando a gente falar Da bica É que os caminhões Pipa da cidade Para ali ó Para aqui onde mais ou menos Outras vezes o top Aqui Enche de água Para levar Para a cidade É Com a planta Com a rua Encher caixa d'água Enfim Então Vocês estão vendo aqui Olha só Como aquela marmita Foi parar ali Eu quero saber Como aquela marmita Foi parar Naquela casca Ali Desse pé De babassu Aqui Pelo amor de Deus Esses coquinhos Ainda dá pra comer Não é um tanto de coquinho Lá naquele pé Bora lá Pegar Você tá com vontade De tomar banheiro Não Ó Tem um monte de lambarezinha Ali ó Não sei se conseguem Ver no vídeo Aí Chique show Guerreiros Então esse Esse córrego Aqui Ele nasce lá No 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 Viveiro da cidade Vem descendo Vem Vai embora Vai pro rio Telespírito Que tá lá embaixo Nota 10 Né Legal pra caramba Mas infelizmente Aqui o ser humano Você sabe Que ele faz as lambanças Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos tirar uma foto Oscar O estilo Aqui da Dizzy Top E pra gente botar De capa Desse vídeo Então vamos Guerreiros Eu acho que Essa subidinha Aqui Aquela ali Não é de nada Pra Hilux Mas se ela quiser patinar Vamos fazer um teste 4x2 4x4 Vamos lá ver 4x2 Vamos ver como é que ela sobe No 4x2 Ó Ela subiu Mas patinou Né Vocês viram isso Certo Eu vou perceber Aí o barulho Vamos fazer o mesmo teste Agora Com o 4x4 Ligado Vamos ver se vai patinar Ligou 4x4 Primeirinha E primeirinha Que é difícil de entrar E primeirinha Vamos ver Só na letra Guerreiros Fazer o seguinte Vamos mandar o sacrifício Lá fora Pra ele filmar Vou deixar o microfone Aqui que eu vou botar Uma musiquinha 4x2 4x4 Vamos lá De resumo Subir 4x2 Olha o seu traseiro Vamos compartilhar Ó Ó E agora Desumo Saco 4x4 Teorema de Netão 4x4 É melhor ter E não precisar Do que precisar E não ter Certamente que sim Então guerreiros É isso aí A gente vai ver Funcionamento de tudo Pra entregar Funcionamento de luzes Limpador de para-brisa Fazer toda essa Essa conferência geral Vamos fazer um novo Checklist De entrega dela No final da revitalização Show de bola Eu só queria mostrar pra vocês aqui Que a luz do freio Não tá acendendo Aqui agora Rapaz Eu não sei por que Que ela não tá acendendo Ó Mais uma coisinha aqui Ó Essa Essa folga Aqui na coluna Vamos mandar arrumar Lá naquele cara Que arrumou A da Charmosa Tá vendo Isso aqui ó Eu quero mostrar pra vocês Esse barulho Do pedal de freio Tá brabo né É verdade Tudo como é que a caminete Chegou aqui E como ela irá voltar Para a mão do Marcelo Netão Você tem precisão de serviço? Cara Aqui no mínimo seis meses Marcelão Veja o que eu tô vendo aqui Cara No mínimo seis meses No mínimo seis meses Show de bola Guerreiros Eu tô escutando Um barulho de homocinética Não sei se tá pra captar No áudio Um barulho assim ó Tá escutando Ó Ó Ó Ó Ó agora Olha aí ó Guerreiros Portanto Eu acho que tem Homocinética folgada Aqui Esse é o homocinética folgada Mas tá Isso tudo será desmontado Dividamente avaliado E E revitalizado Vocês já conhecem Os nossos protocolos Gostaram desse vídeo aí? Ó o barulho Ouvindo o barulho Guerreiros Ali agora Quando eu tirei o pé Do acelerador Hoje então Coisas Que a gente descobre No RTC Pré-revitalização Gostou desse vídeo aí? Ó Eu fui botar Quinta e tô terceira Vocês viram aí? Que nem o cara me mandou Uma mensagem esses dias E falou Ô Netão Meu sonho é você Fazer uma avaliação Da minha quebanete É você testar ela Você mostrar essas coisas Que você mostra aí Eu vou juntar dinheiro Pra mandar ela Pra você fazer pra mim Vamos lá Vamos agarrar na orelha Vamos fazer essas Revitalizações aí Chique show Ó realmente tem um barulho Sim Guerreiros Impressionante Como que não entra a primeira Tá vendo? Você põe lá na primeira E não entra a primeira Tá vendo? Agora ele trouxe uma segunda aqui Mas garbosa sai de segunda Vocês sabem disso Então guerreiros Ó Desliguei a roda livre Vamos ver o barulho? Ou melhor Ver não né? Vamos escutar o barulho? Viu que parou? Tá ouvindo que parou? Parou 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 Viu que eles Eu vi em silêncio Fez ouvir Só o barulho da caminhonete Quem for bom de ouvir Escutou aquele Pran-pran-pran-pran-pran-pran-pran-pran-pran-pran-pran-pran-pran-pran E então Já que é um vídeo de carro de inscrito Que é RPC de revitalização Sabe o que isso significa Que vamos começar agora Mais um pergunte ao mecânico Netão E o mecânico MIG Para nós Guerreiros Eu já tava me esquecendo Antes de começar as perguntas Vamos ver Um status Da Hilux Iceberg Vamos ver como é que ela andou Essa semana Então olha aí Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Aí pro Marcelo Ficar sonhando Com as Easy Top Quando estiver nesse estágio aqui Vamos mostrar pra vocês A Iceberg Guerreiros Vocês lembram Que eu pedi aquela válvula Efeito traseiro Uma pra Garbosa E uma pra Iceberg Então Olha Que beleza A instalação dessa válvula Gente Olha isso aqui Guerreiros Não parece que acabou De ser da fábrica Olha aí Essa peça azul aí No meio da tela É a válvula Equalizadora de carga Do freio traseiro Olha só Olha isso Guerreiros Aí esse varão aqui Que eu tô seguindo ele Que é preso aqui na carcaça Que comanda a válvula Fala guerreiros Não tá top Olha Olha que sensacional Olha aí Vídeo de sabadão Vou te falar E como eu falei pra vocês Comentei numa live Olha aí O forro Do teto Guerreiros Novinho em folha Novinho em folha Vou colocar uma parabrisa novo Os bichos já falou Vou colocar uma parabrisa novo Já falei com ele Olha aí E o painel então E esse painel E esse painel Guerreiros Olha o painel Olha o painel Deixa eu ver se fica melhor Sem o flash Não né Não ficou bom não né Vai com o flash mesmo Olha aí Que é isso hein gente Olha isso Coloquei essa peça nova Essa peça preta aqui nova Essa de cima nova Limpamos o painel Cabeamento todo novo Tudo original Tudo original Acho que todo mundo quer saber Quanto que vai ficar Esse berg né E claro Já que montamos O freio traseiro Guerreiros Olha o fluido de freio aí Olha aí Fluido de freio Novinho Tá vendo Fluido de freio novinho Olha lá E vou resumir Com duas palavras Parabéns Duas palavras né guerreiros Duas palavras Não é isso Olha aí Então para esse vídeo Sabadão aí Já que foi O RTC Da Zizitop Vamos mostrar para vocês Que essa caminete Que vocês viram Fazendo a avaliação Ela vai passar Por esse procedimento Aqui ó Claro Essa aqui está Sei lá 60% pronto Pois é Gostou Esbitzera? Fala aí Certamente que sim Top Agora sim Começa As perguntas Mais um Sabadão E vamos começar O seu programa Preferido Pergunte ao mecânico Netão E ao mecânico Mig É E ao mecânico Mig Guerreiros Você sabe A semana inteira Você trabalha Se estressa Passa raiva E chega o sabadão Para você ficar alegre Conosco Não é isso Vamos ver o seguinte Promessa é dívida Então a primeira coisa Que você faz na vida É cumprir suas promessas Como combinado Na live Guerreiros Como vocês Escondoraram Na live A gente Trouxe ele Sabe o que Sabe o que O meu fone Abre O guerreiro Guerreiros Então vamos Abrir aqui A caixa Com muito cuidado Ó É Um Boxing Aí ó Olha aí Mostra pra eles Olha aqui Guerreiros Ó Tira pra eles Mostra lá O cartãozinho Também tem esse negócio E aqui ó Nós temos o Carregador Ó Esse aqui ó Carregador Esse aqui ó Tá pegando o miguel Esse aqui ó Fone ó Esse aí ó Fone Esse né E aí o Conector Agora fala Muito obrigado Que esse é o presidente Dos inscritos Para o miguel Fala muito obrigado Inscritos Guerreiros Guerreiros É presente dos Presente dos guerreiros Para o mig Muito obrigado Guerreiros Esse aqui é o seu presente Né Muito Muito obrigado E aqui também tem um botãozinho De desligar e ligar Viu O miguel Que faz um boxing Beleza Guerreiros Como vocês viram Vocês viram No caos de oficina De quinta-feira Não é isso É Aquele problema lá Com a velha garantia De peça Quando o cliente Traz as peças Teve todo aquele contexto Que vocês viram ali Contexto de 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 gente de colocar Para comprar peça original E tudo Aqui os meliantes Aqui ó Anel sincronizador A gente fala anel sincronizado Por causa da gíria Tá E esse aqui é o anel sincronizador Eu botei a foto daquele lá que tem aqueles frisos internos Esse não tem, tá vendo? Então esses dois aqui é o que deu problema naquele câmbio E aí eu gravei esse videozinho lá na hora da montagem desse câmbio Assiste o vídeo aí Assiste aí Vídeo de sabadão tem que ser surtidão E com certeza vocês querem mais detalhes desse caos de oficina de quinta-feira da Marrindo, não é isso? Então tá aqui ele mesmo O filho de Dona Chalete O Mago da Transmissão Aí Guilson, o câmbio foi revisado, certo? Devidamente revisado Eu tenho certeza que um Zé Fridinho vai falar assim Não é anel sincronizado, é anel sincronizador Pois é Só que a gente pega e já se acostuma a falar nesse sincronizado Tá certo, tô lendo aqui, ó Anel sincronizador É, terei que me adaptar que nem eu falo bandeirantes Mas de fingeiros, vocês entenderam Olha a peça aqui, ó Olha ela aqui Tá vendo? Aí a luva passa por aqui E engata as marchas, tá vendo? E ele freia a engrenagem E faz a troca de marcha ficar sincronizada Show de bola? É por isso que você tem que acompanhar este canal Que esse vídeo aqui eu tô complementando o serviço de quinta-feira Tudo peça Eton Eton Fuller Transmission Parts Como eu falei pra vocês Câmbio de S10 Embora Câmbio de S10 Embora está adaptado em uma Mahindra, guerreiros Sim, está adaptado em uma Mahindra Motor e câmbio de S10 Chique show, guerreiros Então é isso, estamos montando o câmbio agora E vamos colocar no lugar O óleo vai ser colocado original Tem que chegar o óleo aqui, eu mostro pra vocês E a gente monta aí Chique show! Então, guerreiros A caminete já foi embora Já testou O cliente aprovou Ficou melhor do que a primeira vez Também levando que o Deus Santo Foi a gente que instalou o câmbio, né, guerreiros? Eu não sei exatamente quem instalou o câmbio lá Mas aqui a gente tem os atalhos O caminho das pedras a gente conhece E claro Vocês viram os shorts E apresento pra vocês O novo óleo de câmbio automático da Repsol Automator ATF6 100% sintético Guerreiros, e essa aqui é a Embalagem global da Repsol A partir de hoje Todo o óleo Repsol vai estar Com essa embalagem aqui Sensacional, né? Sensacional Melhorou Nossa Deu um salto de qualidade Repsol vai entrar forte esse ano, guerreiros Beleza? E guerreiros Ninguém mandou um vídeo Mas alguém Mandou um vídeo Quem é o óleo de câmbio automático da Repsol Dimas God Boy Mas enfim Ele vai ser meu mentor No Volkswagen Faz o seguinte Olha lá Ele pegou uma variante 2 Olha lá Mofadinha de oncinha Ai Agora já era Entrou pra cirurgia Entrou pra cirurgia Top, né? Ele vai fazer um projeto agora É o Fuscombi Você já viu o Fuscombi que tem aí? Eu vi um verde essa semana na internet Um Fuscombi verde Então o Dimas vai fazer um também E pra finalizar Olha a máquina do Dimas De corte a laser De corte preciso Vê esse vídeo aí Vê esse vídeo aí Qual que é o nome mesmo? Fuscombi Tá, mas ele tem o Fuscombi verde Quer dizer do Palmeiras? É, o Dimas é palmeirense E não quer contar Top, né, guerreiros? Esse projeto do Dimas aí, né? Você viu essa maquinona dele Ele que fez essa máquina Essa máquina de corte a laser Foi ele que fez O Dimas é professor pardal Cara, é um cientista É um gênio É um gênio da humanidade Beleza? Muito bem Guerreiros, se alguém Não mandou o vídeo pra mim E não apareceu no canal Ainda você cobra Aviso de novo Dá uma ligadinha Faz alguma coisa Se manifesta, beleza? Vamos lá então Vamos começar agora As perguntas Guerreiros, é o seguinte A partir de agora Se alguém escrever Betão Aqui nas perguntas Eu vou chamar o Betão Pra responder, viu? Esse é o Betão O BAC Betão O que tem de diferença Dos motores 3.0 Das SW4 De 92 a 2002 Para o motor das Hilux De 3.0 De 92 a 2004 O BAC A SW4 De 92 a 96 É o mesmo motor 3L 2.8 Das Hilux Garbosa Mesmo motor Só que tem 10 cavalos a mais Ele tem um Um retrabalho na bomba injetora Ali na injeção Tem 10 cavalos a mais 86 cavalos De 97 a 2000 A 2000 É o motor 1KZT Bomba mecânica Excelente Único Qualquer daquilo Radiador O 2001 2002 É o mesmo motor Com a bomba Com o gerenciamento Semi-eletrônico Aí a Toyota Daqui a pouco eu explico O que tem a coisa da Toyota As Hilux De 92 a 2004 Se for 3.0 Aspirada Ela é praticamente Um motor 3L Só que com o bloco 5L Com o diâmetro Do pistão aumentado Compartilha algumas peças Com a redentada Atenção São intercambiáveis A Hilux 2002 a 2004 3.0 turbo É o mesmo motor DSW-4 2001-2002 Um KZT Com a bomba Semi-eletrônica Como a Toyota Não gostou Dessa bomba Semi-eletrônica Não achou Que tinha durabilidade Ela pegou e mudou Não que não tinha durabilidade É que a partir de 2005 Entrou o motor 100% eletrônico Entrou as camionetes Com injeção eletrônica Diesel Aí Dominou Em 2005 Só que assim Guerreiro Essa bomba Semi-eletrônica A gente está falando Dela hoje Que ela É isso e aquilo Mas estamos falando De um sistema Que está fechando 20 anos de uso Como soltar problema agora Teve um ou outro Que deu problema antes Claro que teve Com 10 Com 15 Com menos anos de idade Teve Mas uma bomba Razoavelmente Com filtro trocado Com óleo de combustível Usar Combustível Um combustível Sempre de qualidade Limpando o tanque Trocando fio de combustível A cada 5 mil Está rodando até hoje A prova maior Sem dúvida alguma É a cidade W4 2002 Do Silveira Última das moicanas Linda Uma das mais bonitas Que a gente já viu Como eu já falei No vídeo dela Esse vídeo aqui Esse vídeo aqui Ela tem O Silveira botou Um rodona nela Que combinou demais Com o formato da Hilux Então aquela camionete Que está com a bomba Original até hoje Mais de 200 mil quilômetros Portanto Essas são as diferenças Beleza? Espero que tenha ficado claro aí Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Dá um boné aí Deixa eu mostrar no vídeo aqui Ó a pessoa da Bardal Acabou de chegar aqui Ó Chegou aqui O Miggi vai ficar com o boné Da Bardal Já aqui pra gravar o vídeo Ó Vou entrar hein Rapidão Cedric Soares Netão Brincadeiras à parte O BL da SW4 Foi punk Mas a manutenção corretiva Foi espetacular Um serviço desse Não tem preço E sim valor Parabéns para toda a equipe Águia Dá gosto De ver vocês em ação Que Deus abençoe E permita que o desejo Da evolução constante Permaneça sempre Em vossos corações Amém Cedric Receba como profecia Essa permanência De evolução Nos nossos corações Receba como oração Beleza E preparem guerreiros Próxima segunda-feira Mais um vídeo De troca de motor Hilux Basicamente branca Aquela que tem um vídeo Do debate Lembra? Do debate Da live debate Sobre a durabilidade Da Hilux Então Essa live aqui Ó Essa live aqui Ó Aquela caminhonete O vídeo dela Segunda-feira Completo aí No ar E mais Aquela caminhonete Eu consegui Um motor Zero E não é força de expressão Zero Literalmente zero Segunda-feira Eu até mudei O fundo A trilha sonorosa Do fundo Porque o Cedric Soares Abriu o coração dele Aqui Ele falou assim Ó Netão Sua explanação Sobre as qualidades Da Hilux Tocaram meu coração E as lágrimas rolaram O Chapa Boa O Chico Bigode Fez uma pergunta Pro Mig Mig Cá pra nós Em segredo Quanto custou Uma brincadeira desta? Ele quer saber Quanto custou Pra arrumar O motor Desse W4 Responde Com o Chapa Boa Aí Chapa Boa O valor Da brincadeira Ficou de Christian Dias Netão Fala os custos Desse motor Reparo Se é zero Remanufaturado É bom para os leigos Entusiastas Que nem da marca Terem uma noção Até mesmo Pela prevenção Em uma situação Dessa A das W4 Se tivesse o Stoker Bem vedado Ele teria batido O motor Christian Dias Essa pergunta é sua Vamos lá É remanufaturado Não Ele é usado Original E eu aconselho Usem Usado Original Não peguem Motor remanufaturado Não peguem Porque geralmente Motor remanufaturado São usados Peças de baixa qualidade Entendeu Peças de baixa qualidade Geralmente Portanto você pega Vedado Sempre quando eu vou comprar Eu falo É original lacrado Lacrado que a gente fala Não foi mexido Não trocou junto Cabeçote Daí eu coloco E eu falo para vocês Motor Compre original lacrado A não ser Que você compre De uma empresa mesmo Por exemplo Vamos supor que eu Começo a fazer motor Motor para vender Motor abaixo de troca Começa a montar para vender Aí você vai ter Uma empresa Séria Dando respaldo Para vocês Da qualidade Da garantia do motor Agora assiste de internet Aí remanufaturado Cuidado Cuidado E o Pela prevenção Gente a prevenção Qual que é Manutenção gente Troca de óleo e filtro A cada Nesse modelo E a cada 7 8 mil quilômetros Trocar óleo e filtro Sem Inegociavelmente Nessa quilometragem Inegociavelmente Nessa quilometragem Troque óleo e filtro Nessa quilometragem Entendeu E aquele Aquele captador De ar Em cima do pneu Ali Vocês já viram Algumas vezes aí Caminhonetes Com a bucha Entupida ali Vocês já viram né Em alguns serviços Aí Ela disse Segurou ali Para eles Vou tirar aqui Vou tirar fora A bucha Em tempo real Para vocês verem A bucha Olha aí Olha isso aqui Ó Cara um snokio nela Vai depender do gosto Porque o snokio Como eu falei pra vocês O snokio vai furar O paralama Às vezes não fica muito bom Eu prefiro Trocar o filtro Do que instalar um snokio Quanto que é um snokio Quanto que é um snokio Quanto que é Não deve ser No mínimo Eu imagino Os 3 mil reais Quantos filtros de ar Você troca No 3 mil reais Eu prefiro trocar o filtro de ar Que que é a minha caminhonete original Beleza Daquele protocolo Tira o alojamento Lava Coloca o filtro novo A cada 7 ou 8 mil Gente E é coisa do passado Esse negócio De assoprar filtro Essa coisa De trocar o filtro Do O filtro do óleo Do motor Uma troca sim Uma troca não Tudo isso Ficou no passado Essas caminhonetes Cheia de sensor Cheia de comandos Eletro-pneumáticos Cheia de tudo Isso é coisa do passado Agora é tudo novo Beleza Ah Neto Meu Filtro é esportivo É isso Aquilo outro Aí meu amigo O que é fora da linha original Eu não sei Como eu disse No vídeo Da marrindo Vocês viram Do carro de oficina A gente não adapta Nada aqui Esse dia ligou Uma pessoa de São Paulo Para mim E conversou Tal, tal Entusiasta Falou Né Estou com a F100 Aqui F1 Caminete antiga Eu quero botar Uma mecânica de Hilux 2015 Quanto você cobra Eu falei Cara Eu não cobro Eu não faço esse serviço Eu não faço nem ideia Por onde começa Gente É óbvio que eu sei Por onde começa Mas A nossa estrutura É voltada Caiu A nossa estrutura É voltada Para a manutenção Original A adaptação Você tem que ter Várias outras coisas Então não é A nossa Praia de atuação Beleza Não é a nossa Jurisdição E o valor Desse motor Aí O valor desse motor Ficou o total De Tudo isso Mister Elipso O Mister Elipso Esteve lá No encontro Olha uma foto dele Com o MIG MIG e o Mister Elipso Olha o MIG Já usando o microfone Aqui Pois é Está com um problema Já estagou Para a brisa E não tem tempo Para consertar Desleixo Imagina Como ele trata o restante Pois é Ele recebeu Uma ligação Verdadeira Ele estava na sala Espera Tocou o telefone Ele ficou lá Atendendo E saiu Fora Não podia ficar Eu falei Que era imprevisível O tempo de reparo Que a gente tinha que Descobrir O que tinha acontecido Se tinha que trocar Alguma peça Ou alguma coisa Ele não quis esperar E não voltou E disse que ia andando assim O parabéns já estava Estragado de qualquer maneira Agora a pessoa consegue Ficar andando Com aquele barulho ali Nossa Nossa Olha aquele volante Com couro descascado ali Como vocês viram Algumas caminhonetes Não dou conta não Mas valeu Pelo vídeo Valeu pelo vídeo Geraldo Sim Isso mesmo Ele voltou Novamente Geraldo Eu nem tinha falado Comigo Ele falou Geraldo Olha o Geraldo Aí gente Olha só o Geraldo Não Vou até ler Aqui ele falou Falou assim Não sei De onde Que o Netão Tirou Que eu falei Que o lubrificante Não envelhece Nem deve ser Trocado com o tempo A única coisa Que eu falei É que os lubrificantes De motor De boa qualidade Atuais Aguentam Perfeitamente Roda 10 mil Entre intervalos De troca Só E somente Só E os próprios manuais Comigo Desse 10 Estão aí Para confirmar Também falei Que se o dono Quiser trocar A cada 5 mil 2 mil Até A cada 500 metros Rodado Sem problema Afinal Caminete de dinheiro São dele Eu tenho 3 carros E troco dos 3 A cada 10 mil Sem problemas Os carros são meus Agora o Netão Tá com mais de um mês Bufando de raiva Por um simples comentário Desse Fez até uns memes Engraçados com meu nome E de outras pessoas Que nem conheço E olha Que eu até concordo Com a maioria Das recomendações dele Como da Corredentada Geraldo Eu Quem disse Que eu tô falando de raiva Inclusive Eu quero aqui De antes Um monte A agradecer Por causa Da sua carteirada Que você deu lá Falando que era Engenheiro da NASA Lá Criamos essa série Sensacional De Entendendo o manual Não Geraldo Você não falou Somente isso Cara Você falou Que Que A recomendação Do fabricante Do engenheiro Não sei o que Tinha que superar a minha Eu mostrando fatos Como que você vai ver De segunda-feira Que a menete Como eu tô Estrunchado Então É isso que a gente falou Cara Entendeu É o que eu falo pra vocês Eu tô dando as dicas Das melhores Opções Eu prefiro No invés de trocar Sem troca de óleo Do que fazer um motor Por exemplo Entendeu Dez troca de óleo É bem melhor Por isso que eu falo Troca óleo de 7 em 7 Troca todos os filtros Aí tem gente que liga Preciso trocar Tava limpo Só assoprar Ah gente Vocês tão vendo aí As caminhonetes aqui de Sinop Vocês viram Aquela caminhonete cinza Essa caminhonete do uso de guerra Aqui ó A ponta de eixo rodando Vocês viram Você vai trocar Uma caminhonete daquela E trocar O filtro De 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 Assoprar Ou troca assim Troca não Claro que não Então Geral Muito obrigado Mas quem tá com raiva É você Geraldo Eu acho que é você Que ficou com raiva Não ficou não Agora você acalmou Você ficou esses 30 dias Aí bufando de raiva Aí você se acalmou agora Fez uma acupuntura aí Fez uma terapia E Se acalmou E agora Resolveu participar novamente Geraldo Seja bem vindo Cara no nosso canal Espero que você não leve a mal Nosso canal aqui é familiar A gente faz tudo Na base do respeito Mas quando a gente Pega esses memes A gente não deixa passar Você já viu Tem meme do Dimas You are fake news Tem meme do Disseu Ligeirinho Tem meme do Cedric Soares Então É assim que funciona Beleza E tantos outros aí E do Hipólito Tem também Falar nisso Eu preciso de duas pessoas agora Até o final do vídeo Acompanha aí Tem mais dois Da sua turma aí Beleza Guerra 1301 Mais uma ótima dica Neto E de extrema importância Recomenda-se trocar A corredentada Com 100 mil quilômetros Fiquei com uma dúvida Tem uma reluta 2011 Que está agora Com 278 mil Quando troquei a corredentada Estava com 150 mil E acendeu a luz do T-Belt Espero chegar nos 13 Espero chegar nos 300 Para fazer a troca novamente Belíssima pergunta Guerra Você trocou com 150 Certo E ela está com 278 Portanto A sua correia rodou 128 mil Troca Já troca Não tem problema Troca a correia Eu já teria trocado Inclusive Adote a quilometragem De 100 100 mil De troca 100 e 100 mil Então a próxima troca Você já troca com Com 400 mil A próxima troca já Vai dar 122 mil E depois com 450 Vai acender de novo Não sei se vai ficar A caminete até lá Mas troca Pelo sim Pelo não Você troca Essa caminete Você vai comprar ela Zero ou de segunda mão Porque quando Geralmente Geralmente Não é prova É evidência Quando o T-Belt acende Fora da quilometragem Direcionada 150, 300 mil É sinal Que foi voltada A quilometragem Beleza? Então troca Vai lá e troca O apresentador Teve que Ir se recuperar Tomar uma água E aqui Olha o boné Olha o boné O pessoal pergunta Onde eu compro Um boné Olha aqui Eu podia inventar Um jeito de sortear Um boné Para vocês Alguma coisa Não podia? Mas enfim Chegou hoje Tá guerreiros? Não estava em falta Chegou Acabou de chegar Estava o cara Estregando aqui Jason Bitterbender Não entendo Como alguns tratam O custo de troca de óleo Como vilão Se vai no posto E enche o tanque de diesel Vai gastar 500 reais E roda mil quilômetros Agora uma troca de óleo Que dependendo Do modelo caminete E do tipo de óleo Vai gastar um pouco menos Ou um pouco mais Que isso E vai rodar 5, 7, 8 Ou 10 mil quilômetros A depender do uso Do tipo e óleo E ficam nessa falta de ar Diz a Bitterbender Brilhante o seu raciocínio Brilhante Gente Tem umas coisas Que eu não consigo entender É impressionante Como as pessoas Têm medo de trocar Óleo do motor Parece que é um tipo De assunto proibido Impressionante Fala a verdade Rapaz Faz essa conta Quanto você gasta Pra rodar E quanto que o óleo Combustível Gasta-se O óleo diesel Faz a conta Do quilômetros rodados De diesel Do quilômetros rodados Do óleo que você colocou É muito mais barato O óleo O óleo O óleo que lubrificante Trocando tudo ainda Sensacional Jason Sensacional Olha Vou falar pra você Sensacional Guerreiros É isso aí mesmo As pessoas Elas vão Fazendo contas Economia Na base da porcaria E outra coisa E outra coisa Como eu já falei Em outros vídeos Óleo e filtro É a manutenção Na minha opinião Mais barata De qualquer veículo Caminhonete Carro E Embora Mesmo sendo Mais barata É a que mais Reverte Durabilidade Pro motor É a que mais Garante durabilidade Para todo o sistema E as pessoas Teimam E não trocar Vocês viram O óleo Do câmbio manual Tem dois shorts De câmbio manual Um de fit de estrada E um de palio Inclusive o palio Foi na quinta-feira Que eu coloquei ele De manhã Os dois Estão bombando O da estrada Já está com quase Trezentos mil views E aí O rapaz Um monte de comentário Lá Vocês tem que ver Um monte Eu separei dois comentários Separei dois Vários comentários Lá Cada um mais absurdo Que o outro É que o Boris Tem razão Não posso falar esse nome Que o senhor Boris Tem razão Que não troca mesmo Que não sei o que Que quer vender óleo Gente Eu vou querer vender Dois litros de óleo De trinta Quarenta reais Brincadeira Hein Guerreiros E colaborando Com esse raciocínio Do Jason Peter Bernd Olha o que O que o John Stegman Falou Quem economiza Onde não deve Gasta muito Onde não precisaria Filtro de ar Cem reais Troca o motor Cinquenta mil reais E aí E aí Né Guerreiros Sensacional Se você economiza Onde não deve Gasta onde não precisa Vou Vou até Vou usar O novo teorema Teorema Eu vou dar uma adaptada Nele aqui Que é um teorema De netão Quem economiza Onde não deve Gasta onde não precisa Pronto Troca de óleo A coisa mais barata E é que mais Mantém o carro Funcionando Perfeitamente José Llan Soares Bom dia Netão Quando tirar O vazamento Da bomba de óleo Do motor Da Hilux 3.0 2007 É necessário Trocar a bomba José Llan Cara Você é mecânico Você deve ser mecânico Fazer essa pergunta É você que tem que decidir Não é eu Você mediu a pressão Antes de desmontar o motor Não é tão Não medir Então Agora O boi foi com a corda Vai mexer com o motor Vai fazer reparo em motor Primeira coisa Tem que fazer É medir a pressão Primeira coisa É medir a pressão do motor Depois você faz o serviço Primeira coisa Pra depois você não ficar na dúvida Aí na dúvida Tá baixo Mas é isso Pra trocar uma bomba de óleo Trocar só a bomba de óleo A bomba de óleo Ela não faz pressão Tá José Llan Ela não faz pressão Ela mantém o fluxo contínuo do óleo O que faz pressão É bronzinamento Não esqueça disso Imagina que a bomba de óleo É uma mangueira A mangueira fica saindo ali Aquela água Certo O que que faz pressão nela Não é você apertando a frente ali Pra aumentar a pressão Pra ir mais longe Exatamente A bomba seria como a mangueira Jogando água Mantendo o fluxo de água E o que faz pressão ali Que é o dedo em cima É os bronzinamentos novos Então as vezes Dependendo da quilometragemagem do motor Aí sim Você já tira o bebê aqui fora Já manda polir Já põe um bronzinamento novo É uma bomba de óleo nova Luan Jonas Souza Hashtag pergunta de mecânico Netão Netão Aquelas Hilux semi-garbosa Aspirada A bomba injetora delas É mecânica E dá pra colocar essa mesma bomba mecânica Na versão dela turbo Que já é uma bomba semi-eletrônica E dá pra colocar essa mesma bomba mecânica Na versão dela turbo Que já é uma bomba semi-eletrônica Dá Tranquilo Tranquilo É a bomba semi-eletrônica Estão nas SW4 2001-2002 E nas Hilux de 2002 turbo De 2002-2004 A Hilux aspirada Não é bomba eletrônica Hilux aspirada 3.0 aspirada É bomba mecânica Não precisa mexer É bomba normal A única que é semi-eletrônica É a 3.0 turbo Que é o mesmo motor do SW4 Só que é um sistema Como eu falei no começo desse vídeo aqui É um sistema que dura 20 anos 20 anos pra lá o problema Então cara Dá pra colocar? Tá O ideal Quando a gente tira Como essa bomba eletrônica Semi-eletrônica Ela não tem peça no mercado É muito raro E são poucas pessoas do Brasil Que mexem nela O ideal é colocar Trocar por uma mecânica Qual que estão colocando? Você viu naquele vídeo Que eu mostrei já aqui Esse vídeo aqui Que eu fui lá na EDC Diesel Nosso bombista Ele falou que coloca da L200 Que fica Que tem o O LDA da turbo E o ideal mesmo Seria botar uma da SW4 97 a 2000 É igual a verdurão Que é bomba mecânica Aí seria perfeito Mas dá pra colocar assim O problema É o RPM Uma Vendo alternador Outra vendo a bomba Aí tem que ver um cara certinho Pra botar o RPM pra funcionar Lá o ponteiro do RPM Lá no painel Tem esse Tem esse porém também É por isso gente Toda vez que vão fazer adaptações As pessoas só pensam ali No que tá mais imediato Não pensam nas Nessas outras coisas Entendeu? E assim Como isso por exemplo Ninguém pensa no RPM Como vai marcar o RPM? Entendeu? Ele voltou O apresentador Mig Dá tchau Você vai dar tchau? Sim Já vai? Então dá tchau aí Então guerreiros Eu já vou Eu tava fazendo lá um vídeo Pro canal do Mig Testando o fone Mas eu acho que precisa Carregar Que não deu certo Mas Tchau Obrigado E domingo E domingo não tem vídeo Domingo não tem vídeo O guerreiro Então é isso aí Domingo não tem vídeo Não consegui ter um manual Essa semana Pra gente gravar Machado Netão Verifiquei que no manual da Toyota Hilux Também recomenda Em caso de veículo ser rebocado Que tanto a caixa de transmissão Quanto a transferência 4x4 Estejam na posição N De neutro Seria o caso de procedimento padrão Para veículo 4x4 Machado Neste caso Sim Gente Vivendo e aprendendo Tá 20 anos de oficina 30 anos de casa E Eu não sabia Nessa necessidade Ou dessa recomendação De até a alavanca da tração Estar no N de neutro Então guerreiros Vai puxar um carro 4x4 Tudo no N Tanto o câmbio Quanto a tração Sensacional Beleza Nesse canal aqui A gente descobre as coisas Por isso que a gente tem que ficar Atualizando Eu não me lembro De quando eu estava na Orion Lá na Toyota Os cursos que a gente fez De socorro e tudo E alguém falar isso pra gente Eu não me lembro Ou será que é nos carros automáticos De qualquer maneira Guerreiro Não custa nada Põe a alavanca da tração O câmbio no N O câmbio no N O câmbio no neutro Ali no meio Normal E correr pro abraço Mauro Franco Tem condições Que não são uso severo Porém Abuso severo Gostei da palavra Do moro franco Abuso severo É a grande verdade Guerreiros Essa caminheta Ela não foi um severo Foi abuso severo Não adianta Adivinha pra quem eu tô piscando É abuso severo Portanto gente É E vocês viram Que esse motor Ele deu uma Um último suspiro Né Esse testemunho 4 Ele deu Ele tentou Daquele último suspiro Assim E acabou de morrer Você viu que ele Ele deu uma funcionada E ele Aí acabou Toyota Toyota Abuso Gostei Gostei dessa palavra Isso não é usar Isso é abusar Rony Clegg Netão Boa noite Fala um pouco Sobre turbina Quero turbinar A minha SW4 93 2.8 diesel Com 0.4 bar Me disseram Que ela nasceu Pra ser turbinada É verdade Rony Clegg Vamos começar Pelo final Se ela fosse Pra ser turbinada Viria de fábrica Então Eu tô tentando Me lembrar aqui Desse motor 3L Fora do Brasil Das fotos que eu vejo Eu não me lembro De ele turbinado A não ser Com aquelas Com os kits turbo Que existem No mercado paralelo No mercado de reposição Paralelo Não quer dizer Que é ruim Já expliquei Em outros vídeos Paralelo É uma forma De expressar Que não é um mercado Genuíno É um mercado De reposição Paralelo Que anda junto Com o original O original Que determina As normas E o paralelo Vai junto a ele Aí existe o paralelo Bom O original Existe o genuíno O original Que é a marca Que fornece O genuíno O primeira linha Que é tudo Tudo paralelo Ao genuíno E lá no final O quinta linha O fortificado Enfim Aí Ronicle É o seguinte Eu desconheço Essa máxima E essa frase Que nasceu Para ser turbinado Desconheço isso Vamos lá E o que é a turbina A turbina É um compressor de ar E o cara Que é a turbina É um gênio Porque Os gases Do motor Que seriam expelidos Para o escapamento Eles passam pela turbina Eles movimentam Uma pá de um lado Aí esse gás Passa aqui Aí essa pá É conectada Com a outra Aqui na frente Um outro caracol E aí Quando você mais acelera Mais empurra Gás pelo escapamento E como está Conectada As duas pás Aqui As duas pás Estão conectadas Essa vai empurrando Para fora Essa vai para dentro Quanto mais você acelera Mais comprime o motor Mais comprime o ar Para dentro do motor Ou seja Quanto mais se acelera Mais se retroalimenta A turbina É sensacional O funcionamento dela E aí Entrando mais motor Você aumenta A pressão Do 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 ar No motor adis Principalmente E aumenta a cavalaria Por isso E o ar O oxigênio Quanto mais frio Mais denso Melhora a queima Por isso Quando você coloca Um intercooler Melhora também O desempenho Então quer dar uma melhorada Top na sua caminhonete Turbo e intercooler Aí você fica show Só que tem que cortar O capu Vai ter que cortar o capu Para botar ali Um scoop É scoop né Que fica ali em cima Do capu Para captar Beleza Então E outra coisa Mais um detalhe Turbina O ideal é colocar Com o motor novo Porque turbina Funde em motor Viu Turbina Funde em motor Dá vazamento Turbina É turbina Meu filho Vai aumentar a potência Honey Clay Não existe Essas Tudo que tem bônus Tem ônus Não existe Essas economias Essas coisas Não Se aumentou o desempenho Do carro Aumenta o consumo Entendeu Aumentou o desempenho Aumenta o consumo Aumentou a potência Do motor Vai ajudar no motor Por que que o motor Da L200 é tão Crica O Zé Galego Mandou um vídeo De um canal Aí o cara Comprar um L200 E botaram o kit gelo Nela Meu Deus do céu Aí eles explica Coloca um Uma tampa diferente Um reservatório Aí você coloca mais alto Para a água Fazer a queda Meu Deus Como que eu gosto As pessoas gostam De se incomodar Aí eu falei Para o Zé Galego Zé Galego As pessoas Que vêem um vídeo Como esse E vão comprar Uma Nitsubishi É muito bonita Isso Feia não é Mas não presta E aí O cara do canal Ele fez isso Para produzir conteúdo E o cara Que comprar O Lombra De quem comprar Cara O Lombra De quem comprar Eu já falei Sábado passado Os Nitsubishi Desse canal Não recomendo O motor 4256 Aquele motor Originalmente Se eu não me engano Ele tinha 86 cavalos Chegar Chegou até 140 150 Com o HPE É claro Que tirou potência Diminuindo durabilidade Portanto Potência Vai tirar durabilidade A não ser Que você melhore As ligas metálicas Do motor Que não é o caso Do 4256 É um motor Da década de 80 Lá De 70 E aí Meu amigo É Olha É por isso Que as quadradinhas Aquelas primeiras Lá do Japão Que tinham 86 cavalos São as melhores Entendeu Aí Tem várias receitas Aí na internet Aí sabe o que eu acho interessante É que tem um monte de caminhonete Aqui com essa receita Toda essa receita Aí o cara vem aqui E ela tá esquentando Aí ele já botou Até um freezer Teve um que comprou Um ar-condicionado Colocou em cima do capô Assim ó Ao invés de colocar uns noca Colocou um Um ar-condicionado ali Jogando Esfriando E continua esquentando Tô brincando Beleza Beleza Roni Clay Então cara Faz o seguinte Você quer dar Arruma o seu SW4 Revisa a parte mecânica Revisa tudo Estudo em dias Depois você parte Pra essa parte de turbina De intercooler De pintura Documentação Já tá no seu nome Certinho Tal Tudo transferido E pra encerrar Já que o W987 Não apareceu Essa semana Ou eu não vi Né As vezes apareceu Eu não vi também Temos a dupla Da turma do Geraldo Ô Geraldo Na boa hein Geraldo Na boa hein cara Na boa Leva na boa hein Geraldo Olha o que eles falaram Os dois O Dema e o Zahia Já pensou Dema e Zahia Os mecânicos Já pensou Mecânica do Dema e Zahia Serviços Artimotivos Conserta Sorda E parafusa O Zahia falou O vídeo não quer dizer nada Eu posso fazer o que quiser E depois gravar Aí o Dema Melhor comentário São as pessoas Que não acreditam No que estão vendo Entendeu Eles querem ser mais sábios Do que a realidade São os seguidores Daquele jornalista Picareta lá Então Aí o Dema Tem outro comentário dele Falando Olha no troca Isso aí não sei o que Não o Dema falou assim Isso aí não é câmbio de estrada É caixa de transferência De caminhonete O Dema Sabe tudo O Dema O Dema Toda caminhonete A caixa de transferência Tirando a S10 Tirando a S10 nova Que é aquele Parafusinho ali Fininho A grande maioria Das caminhonetes Agora aqui de parte Pronto Eu estou lembrando O bujão É 24 Tá 24 Se você olhar no nível Do vídeo Você vai ver Que é uma chave Ali 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 Meio Dia Aí Vem uma estrada na rua Deita no asfalto Sem camisa assim E confere lá se aquela estrada Não tem o bujão Ali E 10 Tá Mas Meio dia Asfalto Que você deita assim Você vai ficar grudado Até 3 horas Quando o asfalto Esfriar Que vai grudar Você vai ficar soldado Lá E o Zahia Não Mas chama o Zahia Para te ajudar Entendeu Deita um de cada lado Assim Um segura a lanterna E o outro vai olhando E os dois ficam lá grudados Gritando socorro Então Beleza Com a dupla Demos e Zahia Nós encerramos Mais um Pergunte ao Mecânico Netão Então é isso aí Guerreiros Vocês viram aí Lançamento da Bardal Chegou alguns bonés Lançamento Da Repsol O Automator Nossa Que nome top Melhor que Arimatic Deu antigamente era Arimatic Olha aí Automator Repsol Automator Repsol Automator Fluid Automatic Transmission Fluid Fuel Synthetic Act with 6 Made in Europe Fala a verdade Não Agora você arrepiou Não arrepiou Olha aí Automator Dá até vontade De botar na Garbosa Só pra me falar Que eu tô andando Com o Automator Que nome top Hein Guerreiros Nota 10 Olha Chique show né Vou deixar de enfeite Chegou alguns bonés Da Bardal Eu queria mandar Pra alguém aí De brinde Não sei E aqui Guerreiros Mostrei né Os meliantes Vamos Amanhã O pessoal Da logística Da oficina O departamento De logística Da oficina Que é o Diogão Gabriel E o Everton Vou cuidar De processamento De garantia Disso aqui Eles estão encarregados Certo Certo Põe a mão aqui na frente Fala tudo Vou agarrar na orelha Fala que vai agarrar na orelha Aí Garrar na orelha Beleza guerreiro Então eles vão cuidar Disso aí Aí Conforme der o andamento Guerreiros Eu informo vocês Vê se a Ito Se a Ito deu garantia Se inventou moda Se deu uma de Isaia Que diz que o vídeo Não prova nada E coisas do tipo E se vai ter o Dema Ajudando eles Vai que o Dema E o Isaia Trabalha na Ito Lá E eles Vê esse vídeo Eles não querem dar garantia Beleza guerreiros Vocês viram nesse vídeo aí As crianças Participando comigo lá A gente fazia isso muito Certo? Agora não faço mais Tô mais velho Enfim Mas tem que fazer Não tem coisa de idade não Tem que sair pra fazer Mas eu vou levar o Miguel agora Vamos levar o Miguel Já levamos o Miguel em trilha Vocês viram Teve de trilha aí Então a gente sempre fez isso Guerreiros Trilha, basquete A gente sempre faz isso Eu acho que eu tenho que voltar A fazer mais Mas sempre eu faço Uma atividade com eles ali Então você vê Gente, família Nosso maior patrimônio O grande exemplo O grande ensino com os filhos É o dia a dia Certo? É o dia a dia É ele olhando você fazendo Que ele vai aprender Palavras inspiram Exemplos arrastam Então Espero que você seja um exemplo Pra sua família É isso também, né? Vai que você É o Dema Ou o Zahia Imagina Entendeu? Então, gente Espero que essas coisas Que vocês vejam aqui no canal Sejam de inspiração pra vocês Participe da filha dos filhos Sempre Família é o nosso maior patrimônio No final de semana Eu digo pra vocês A gente fica em casa Ou Ou a gente já fica em casa Assim A gente gosta de ficar em casa É filme Editando os vídeos Jogando Playstation Eu tô jogando aquele jogo Que eu falei pra vocês Na live Snow Hunter Pensa num jogo top Que jogo top Então É Que é 4x4 Fora de estrada Caminhonete Caminhon traçado Cara, é sensacional Pra nosso tema Aqui é top demais Eu tô ficando bom nele, hein? E aí, guerreiros? E aí a gente sai Fazer esse tipo de aventura A gente já foi De bicicleta Eu e o Everton Já fomos de bicicleta Lá pro sítio do meu sogro Meu falecido sogro Na época Já fomos a pé Já fomos tomar banho no Rio Enfim Sempre faça essas coisas Beleza, guerreiros? Eu não quero ser melhor que ninguém Eu quero mais É servir de inspiração Chique show Desta manhã E como eu falei Amanhã não tem vídeo De manual Eu falei com um cara de Amarok Que tem uma E ele não tava na cidade Pra mim E prestar o manual Vou ver qual vídeo Eu arrumo aí Pra gente fazer De... Da próxima caminhonete Tá faltando agora Da Ranger Da Amarok Ranger é Amarok, né? É Ranger é Amarok S10 já foi As duas Railuc já foi Nissan já foi Portanto Ranger E Amarok Beleza? Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço Olha aqui os diretores Olha os diretores Aqui Os dois diretores Olha aí Ah, não foi tão grande? 48 minutos Você acha que é fácil Editar 48 minutos de vídeo? É isso? Foi também Você tá... Não sei que vai editar, né? É fácil mesmo Não foi grande 48 minutos de vídeo Rapaz Hoje eu vou dormir Uma hora da manhã Uma e meia Aí quando é amanhã Nossa Quem tá falando Não é? Eu tô gravando ainda aí? Aham Ainda tão gravando? Olha os dois Aqui, olha os diretores Dois diretores do VDA E aí? Dá like no vídeo Vem no canal E aquele abraço Ô Nildes Domingo não tem vídeo Nildes Eeeeeee O que você não fez? Vai de novo Ué Nildes Quem foi? Nildes Domingo não tem vídeo Ah Qual é o bonito? Domingo não tem vídeo